E aí galera, vocês estão bem? Por que outras? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, dando continuidade à nossa semana remake, traremos aqui top 10 melhores transformações de bandas. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Lembrando aqui galera, que esse vídeo aqui não é um top da melhor transformação pra pior. Não, são só transformações que eu acho muito da hora e acredito que vocês também. E eu vou mostrar elas aqui em ordem aleatória, beleza? Aí você comenta aí qual que você acha mais da hora e tudo mais. Mas, vamos lá pro top. Número 10, transformação do Armato em Ben 10, Supremacia Alienígena. Cara, as transformações do Ben em UARF, elas sempre seguem um padrão, né? No caso, mostra os ossos do Ben se modificando, até ficar numa estrutura ali do Alienígena. Agora, o Armato, como ele é um ser mais de armadura, um ser robótico, já é diferente. Porque mostra como se fosse o corpo do Ben se modificando assim, as peças se encaixando ali, até formar o corpo do Armato. Eu acho isso bem da hora mesmo. E é legal também por causa que o grito do Armato é muito massa, principalmente aqui no Brasil. E ele fala com uma voz tremida, assim, de britadeira mesmo. E é como eu falo aí no rap do Iron Machine, né? Todo vilão, ele tem medo da transformação. A transformação do Armato, eu acredito que é uma das mais, assim, ponentona mesmo. E o Universo também tem uma sequência de transformação, só que não é tão legal que nem a de Supremacia, na minha opinião. Por mais que ela seja mais colorida e tudo mais, mas eu acredito que ela não tem tantos detalhes que nem a de Supremacia, não. Número 9, XLR8. Assim, não a transformação padrão que a gente conhece, que ela é bem da hora também, muito massa. Eu gosto demais dessa transformação. Mas a que eu vou falar aqui nesse top é a transformação do episódio Forças Galácticas. Que é, nos poucos episódios, que o Ben se transforma e mostra isso aí com essa transformação, conectando com outra roupa. No caso, ele tava aí com a roupa do traje do Ultra Ben, das Forças Galácticas. O legal dessa transformação é o diferencial, por causa que na cena de transformação, ele tá desenhado com um traço diferenciado ali. Isso dá um realismo mais na hora do detalhe, né? Quando ele vai se transformar e mostra o risco no olho dele, mudando pro rosto do XLR8. Eu acho da hora esses detalhes assim. E também, por causa que quando eu mostro os pés dele, mostra como se fosse uma eletricidade, né? Que isso representaria ele ser um velocista, tipo flash. Tem a força de aceleração, aí tem os raios, né? Aí no caso dele é o poder da fricção, aí isso é representado na transformação. São esses pequeníssimos detalhes que tornam essa transformação uma das melhores no clássico, na minha opinião. Por mais que a transformação padrão dele seja legal, mas esse diferencial me faz gostar mais dela. Número 8, Aquático com Colete. Outra transformação do Ben usando outra roupa. Essa é bem no início do clássico mesmo, né? No episódio O Kraken, que o Ben tá com aquele colete lá e mostra ele com essa roupa. E se você notar, essa transformação aqui é diferente da transformação lá do episódio, ele se esconde no fundo. Lá, a transformação é meio sem cor, entendeu? Tipo quando mostra o Ben ganhando os detalhes da cabeça do Aquático. Não mostra a cor. E também quando ele ganha a anteninha é muito rápido. Enquanto na primeira aparição dele, a transformação ela parece que é mais detalhada, né? Tipo, até a anteninha crescendo é mais detalhada. As cores, né? Vivas ali, o verde aparece. Dando um toque mais legal pra transformação. Parece que essas transformações assim que mostram o Ben, ele com roupa, elas são mais legais do que as transformações convencionais. Porque a do episódio, ele se esconde no fundo, o Ben tá com a roupa tradicional dele, né? A branca com a listra preta. E ela não é tão legal que nem essa, tá entendendo? Então, ela fica aí em oitavo lugar. Número 7, transformação do Fantasmático em Ben 10 Força Alienígena. Cara, além da gente ter a nostalgia, né? De ver o Fantasmático novamente em Força Alienígena. Cara, ela é diferente das outras transformações. Porque não é só aquele negócio de sempre, que é mostrando os ossos, mudando. Tem os ossos mudando sim, mas, cara, do jeito que é ali, a construção do corpo do Fantasmático. A formação ali cresce nas garras. E o principal, o principal é mudando a cabeça, né? Tem a cabeça se invertendo pra ficar o crânio do Fantasmático, né? Mano, é muito da hora essa transformação. Ela supera todas as outras. A do clássico, ela é legal também, né? É bem assustadora, um tom bem sinistro assim. Porque, né? É o Fantasmático. E a de Omniverse também, que nem essas coisas todas. Ela lembra um pouco, né? No começo ali, né? O Ben fica meio que com a coluna envergada. Aí vai mudando pra até chegar ao Fantasmático. Mas ela não é tão legal que nem a do Fantasmático em Ben 10 Omniverse, né, cara? Realmente, essa transformação aí merece estar aqui no top. Número 6, transformação do Grava-Ataque em Ben 10 Omniverse. Eu não falo daquela lá do episódio, se eu não me engano. Foi o episódio, vamos refazer a Guerra do Tempo. Tô falando daquela transformação do episódio Choque do Passado. Inclusive, a primeira transformação, a primeira aparição do Grava-Ataque. Que é legal, né, isso? Parece que quando os aliens, ele tem as suas estreias, as transformações, as sequências de transformação, elas são mais bem feitas. É que foi no caso aí do Aquático, aí agora o Grava-Ataque. E assim, em Omniverse tem muitas transformações que elas são rabos, aquele negócio assim que parece que eles fizeram preguiçosamente, tá entendendo? Mas no caso do começo, parece que eles queriam fazer um negócio detalhado. Porque eu não sei o que foi que deu neles, cara. Que dá um detalhe tão grande ali no Grava-Ataque. Tá crescendo ali, as pedras e tudo mais, mudando o corpo do bem. Mano, aquilo ali supera qualquer transformação do alvo, velho. Não tem como não. Só que depois, infelizmente, eles acabam tirando essa ideia. Depois, algumas transformações ficam mais simples. Ainda tem, né? Na O Digorre de Omniverse, ainda tem muita transformação bonita que eu vou apresentar daqui pra frente. Mas, cara, essa de Grava-Ataque, mano, você é louco, velho. Grava-Ataque teve uma primeira aparição épica. Principalmente por causa da transformação. E também por causa que Grava-Ataque é um dos melhoresais de Omniverse, né, galera? Vamos combinar. Número 5, temos aí o Chama. Cara, no clássico, a transformação do Chama é icônica, né? Tipo, todo mundo se lembra da transformação dele. Quer ser nas rochas, no braço dele e tudo mais. Aí, mudando ali, né? Aparecendo as partes magmáticas do corpo dele. Aí, ele faz aquela pose dele. Mano, muito bom, muito bom. Tem umas versões alternativas dessa transformação, como, meu Deus do lado, o Centro da Criação, que o Ben de 10 anos, ele se transforma no Chama e Mostra. Isso que não ficou tão bom. Ficou uma rada, sei lá. Não gostei muito, não. Até porque aquele Chama do Centro da Criação tá feio. Em Omniverse, no episódio Problema, ele é o Coidal. O Ben de 11 anos também se transforma no Chama e Mostra essa coisa de transformação. Só que ela tá estranha, velho. Porque o braço do Ben fica branco. Aí, parece que ele tá virando o bala de canhão. Acho que todo mundo se confunde nessa cena aí. Parece que ele vira o bala de canhão. Aí, também temos a transformação do episódio E, então, a Vi o Ben, que é, basicamente, a mesma transformação do clássico. É até legal aquela transformação ali. Mas a transformação que eu quero falar aqui mesmo é a do Ben de 16 anos, 100% grudado em você. É uma transformação rápida. É, mas não é porque ela é rápida que ela é ruim, entendeu? Você nota o carinho que eles tiveram ali. Mão do Ben mudando. Aí, mostra seu rosto bem. Aparecendo o fogo, assim. Mano, é muito massa ver aquela transformação ali. Você se arrepia todo. Aí, é legal porque quando termina, mostra os olhos do Chama verde, assim, de brilhando verde. E é curioso isso, porque a gente nunca viu o Chama com olhos verdes. Ele foi um dos poucosais aí, juntamente com o Beixo, porque o Beixo não tem olhos, né? Nunca teve o olho verde. Aí, ter esse detalhe da transformação é bem curioso, né, galera? Então, tá aí a transformação do Chamito. Número 4, transformação do Frankenstrike em Ben 10 do Universo. Cara, realmente, esse foi um retorno épico pro nosso querido Frankenstein alienígena elétrico, né? Porque, caraca, velho, todo o detalhe que ele faz. Pra vocês verem, né, que por mais que com o tempo eles tenham feito transformações mais rápidas, no caso do Frankenstrike, eles tiveram um carinho também pra fazer todo um trabalho, um esforço, né? Porque é o retorno do alien do clássico, tá ligado? Então, tem que ser um negócio marcante. Tipo, o corpo do Ben crescendo, aí ele rasga, assim, a roupa dele, parecendo o Hulk, né? Crescendo os geradores nas costas dele. Aí, depois, quando termina a transformação, ainda cai um raio assim. Eita, vai ser louco, velho. Muito massa mesmo. Número 3, transformação do Quatro Braços. No clássico, a transformação do Quatro Braços é muito boa. Assim, no começo ela é bem, assim, genérica, meio que, tipo, a transformação, ele começa a subir no braço, até chegar no olho. Que é uma coisa que se repete, assim, pro beijo, pro gilhar e outros. São transformações que começam iguais. Só que, ao decorrer da transformação, é que muda. Mostra o corpo do Ben ficando avermelhado, né? Às vezes, ele mais avermelhadas. Depois, crescem os braços eixo dele. Aí, ele gira e faz aquela pose que, mano, eu adoro aquela pose além do Quatro Braços. Mas, a que eu quero falar aqui mesmo é a de supremacia, que é uma transformação, assim, que é bem diferenciada também. Tipo, é parecida com as outras demais, né? Que mostra o osso crescendo. Só que ela tem mais detalhes, né? Tipo, mostra os olhos eixo do Quatro Braços aparecendo. Aí, o corpo do Ben aumentando pra aparecer os braços extras. E também mostra pra nós como é que funciona o negócio do dedo, né? Que o Ben tem cinco dedos. Aí, quando ele se transforma, ele ganha quatro, né? Mostra ali meio que um detalhe dos dedos do Ben se juntando pra virar quatro. E eu acho da hora, velho. Eu acho muito da hora essa transformação do Quatro Braços. Eu sempre gostei de ver ela. Número dois, transformação do Gosma. Cara, eu sempre gostei dessa transformação por causa que mostra o corpo do Ben todo se deformando, assim, né? Virando um negócio, assim, mais líquido. Não um líquido, né? Porque o Gosma não é um líquido, bem dizer. Ele é uma suspensão coloidal, né? Mas ele pode, sim, ficar líquido. Ele pode mudar na cidade dele. Enfim. Aí, depois ele vira toda uma poça, assim, no chão. Então, aparece o OVNI dele lá e ele fica moldando o corpo do Gosma, né? O mais legal é isso. Ele molda pra ficar virando uma bolinha, né? Aí, depois, molda pra ficar um corpo, assim, um pouco mais avantajado. Mais, por exemplo, um corpo completo do Gosma. Aí, quando completa a transformação, ele fica de coxa. Aí, ele vira pra frente e grita o nome dele, mano. É muito legal essa coreografia. E, assim, que é algo que, ao decorrer das aparições do Gosma, vai decaindo, né? Tipo, não vai me mostrando toda essa coreografia. Mas, nas primeiras vezes que ele se transforma, mostra e é muito legal, velho. Primeiríssimo lugar, a transformação do Amfíbio, do episódio Unidos. E, também, do episódio A Noite do Pesadelo Vivo. Só que, assim, do episódio Unidos, cara, é uma transformação, assim, tão remédio de tal clássico, né? Que mostra as cores mesmo, né? Sem ser só aquele sombreamento lá que eles colocam, né? Aquele negócio, assim, mais escuro. Eles mostram cores mesmo. E o Bento, desesperado lá na transformação, aí, mostra o corpo dele sendo revestido pela pele Ampere, né? Aí, depois, mostra os tentáculos, né? Os tentáculos se aproximando da tela e ele grita Ampere, né? Nesse episódio, ele erra. Na dublagem, eles erram. Em vez de gritar Amfíbio, grita o nome da espécie Ampere. No episódio A Noite do Pesadelo Vivo, é uma transformação, assim, mais padrão de Warf mesmo, né? Mostrando naquele sombreado lá. Só que é legal porque ele dá destaque com as linhas no corpo do Amfíbio e tudo mais. Assim, a transformação é legal, só que não é tão legal que a do Unidos, que eu acho que é mais detalhado, né? Mas, mesmo assim, eu gosto demais dela. As transformações, assim, dos usagens de Andrômeda em Supremacia são muito massas. E o universo não é tanto, né? São transformações mais rápidas. Mas, então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso que eu acho. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Comenta aí qual a sua transformação favorita que eu falei aqui. Comenta aí se vocês querem uma parte 2 também que dá pra fazer. Ativa o sininho. Falou e tchau!